E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal CS Play, eu sou o Cassiano Esse aqui é o último vídeo da série da competição online, é a grande final Conseguimos aí com muita luta, jogo a jogo, melhorando partida após partida Chegamos aí galera, a grande final, vamos ver quem a gente vai estar enfrentando aí Pra ver quem vai levar esse título Então tá aí galera, o nosso próximo adversário na grande final vai ser o Chelsea Não mostrei nos vídeos anteriores, mas esse camarada aí foi o primeiro colocado na classificação geral Até as semifinais galera, ele não havia tomado um gol sequer Vai ser com certeza o jogo mais difícil aí da competição Mas vamos pra cima, quanto mais forte, maior vai ser nossa superação também Vamos com tudo É, devido a maratona aí dessa competição galera, o time aqui tá exausto Meus melhores jogadores, felizmente vão ter que começar a partida no banco Pra ver se a gente consegue um melhor rendimento físico aí Beleza galera, time pronto, vamos lá pra grande final Eu sou Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro Cabelos ao vento E rola a bola pessoal, vamos lá Vamos tentar caprichar que essa aqui é a partida do ano galera, literalmente Sem dúvida teremos um jogaço aqui Estamos só esperando que as equipes entrem em campo O que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão Ganhou por cima, de cabeça Caraca velho, deu um atraso no comando aqui Carrasco Felipe Luiz, achou o gameiro na ponta Capricho no cruzamento garoto Tira a zaga do Chelsea Boa troca de passes Caetano, abriu pro Carrasco Carrasco jogou pro gameiro Corta de novo a zaga do Chelsea Que isso mano, a zaga do Chelsea ganha todas no alto Saúl, achou o Carrasco na área, limpou o zagueiro Boa trama ali galera, conseguimos aproveitar o rebote Achamos o Carrasco sozinho na área Bateu e foi feliz 1x0 E lá vem o Atlético de novo pelo lado esquerdo Gameiro veio buscar Deu no Saúl Tocou no Carrasco Felipe Luiz Devolveu pro acerte na área Olha o lag Gol Boa Caraca velho, achei que perdeu o gol por causa do lag Mas deu tempo de chutar Boa Atlético 2x0 É galera, tô até surpreso com esse placar até agora A gente tá enfrentando aí o cara que teve o primeiro lugar geral na fase de classificação Até a semifinal ainda não havia tomado gol Até o momento só da Atlético e ele ainda nem chegou com perigo Foi bem na defesa, foi muito bem Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo É agora, grande chance pra ele O goleirão vai garantindo o resultado Ivanovich Ele deu um chute forte pra frente Ivanovich Não, mano, era pra puxar o contra-ataque agora Boa Caraca, tô errando muito passe, velho E lá vem o Chelsea tocando a bola 4 contra 2 Olha o contra-ataque do Chelsea Abriu no Willian Jogou na área Boa meu goleiro E aí galera 2x0 aqui no primeiro tempo Vou aproveitar Vou dar uma recuada no time Vou tentar deixar o time mais compacto Pra ver se eu consigo tocar mais a bola Pra ficar o máximo de tempo possível com ela no pé Cabe Carrasco Fez o passe por entre os zagueiros Lico Gaetano E lá vem de novo o Chelsea tocando a bola Pô, velho Vacilei Não era pra ter feito essa falta aqui não Vamos lá, minha zaga Vamos tirar essa bola Nossa, mano O cara sozinho Fim aí, galera Do primeiro tempo 2x1 Começamos muito bem Fizemos aí 2x0 logo de cara Cai um pouquinho de produção aí no jogo Mas no segundo tempo aí Vamos tentar melhorar o passe Pra ver se a gente consegue ampliar esse placar aí Vamos segurar a bola Tranquilo Vamos ficar com a bola no pé Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral Saúl Um lançamento cumprido do lado do campo Fábregas Matete Costa Lá vem o Chelsea de novo Tocando bola Olha o Hazard Toma Vamos, minha zaga Chega no cara Nossa, mano Matete Só da Chelsea, galera Não tô conseguindo pegar a bola Eu pego e logo erro o passe Cabe Um passe rasteirinho Beleza Bateu pra frente Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Perdemos de novo a bola no ataque Lá vem o Chelsea outra vez tocando a bola Trocou Tabelou Diego Costa Sozinho com o goleiro Na trave Boa, trave Obrigado, trave Matete Olha que chance pra chutar Olha o perigo Opa, quem vai pegar essa bola aí? Não sei não Tô achando que esse passe aí tá comprido demais Imagina só se ele fura essa bola Gabi Opa, que belo lançamento Carrasco Espetáculo de lançamento Olha a bomba Agora é com o Gabeiro Até que enfim Uma boa jogada Consegui finalizar no gol E no segundo tempo Galera No segundo tempo Tá difícil É, ele não caiu no drible não Ele prefere recuar a bola Saúl Que espetáculo de lançamento Fábregas Costa Olha só que grande arrancada Que bolaça Boa, Gameiro Carregou, Gameiro Virou o jogo pro Carrasco Nossa, mano Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo pra finalizar Fábregas Boa, Gabi Carrasco achou o Gameiro livre Sem goleiro Boa trama, galera 3x1 Atlético Vamos, gente Vamos pegar esse título pra nós Agora vamos tocar a bola aqui De boa Não, mano Que que eu fiz, velho Não acredito não Não, cara Caraca, velho Outro presente de Natal Esse aqui eu embrulhei Ainda levei pessoalmente, cara Nossa, mano Não acredito que eu fiz isso, não A diferença agora É só um gol É um gol que vai botar fogo no jogo Dá tempo pra empatar Caraca Caraca, esse jogo que não acaba, gente Vamos segurar essa bola aqui Vamos esperar o Juiz apitar Não, Carrasco Toca logo, mano Lá vem o Chelsea Boa, Filipe Luiz Forma Atlético Vamos segurar Tá quase acabando Lá vem o Chelsea Lá vem bola na área Tocou o gol Nossa, bicho O goleiro deu o gol pro cara, mano Deixou o gol aberto Caraca, galera O cara empata no último lance, mano Que isso Que golaço Marcou o segundo gol dele hoje Empataram a disputa nos últimos minutos Carrasco Cook Meteu o bico nela Lá pra frente Matete Costa Mandou a bola pro lado direito Bom passe Abriu o jogo pela lateral Olha que cruzamento está sendo feito Era só levantar a cabeça Acertar o pé Como é que pode errar um cruzamento desse? É, galera Infelizmente Dei mole Entreguei um gol ali De graça Terceiro gol dele O meu goleiro Ficou indeciso Sai, não sai Largou o gol aberto Vamos lá pra prorrogação Vamos tentar ganhar Vamos Atlético Vamos buscar esse quarto gol Carrasco Tentou meter no gameiro O zagueiro deu mole Olha o presentinho Boa, gameiro Voltamos à frente do placar, galera Vamos que dá pra pegar esse título ainda Um golaço Sem chances de defesa Podia ter o goleiro A mãe dele O cachorro O presidente do clube Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria Que frieza Pra finalizar desse jeito Eles conseguiram Um gol de vantagem Costa Hazard Chegou de carrinho Pra matar a jogada Mostrou vontade De chegar na bola Mas infelizmente Não deu pra fazer mais nada Oscar Mandou ali Pela esquerda Saúl Perdeu o equilíbrio Contra-ataque Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Luiz Ele vai bater o lateral Fez o passe por entre os zagueiros Ele tava esperto no lance Lá vem o Chelsea Galera de novo Tocando a bola Tabelou Meu zagueiro saiu Deixou o atacante sozinho Caraca Mano Era pra fazer fora da área Essa falta Nossa Bateu bem demais Não tem nem como pegar E agora o time É galera Agora complicou Empatou o jogo Agora tô com a menos Vamos tentar segurar aí Pra levar a decisão Pros pênaltis O jogo tá épico Galera Vamos para os últimos 15 minutos Deste jogaço Duas grandes equipes Que deram tudo o que tinham Mas nada está decidido Preparem-se para um final Altamente dramático Que belo lançamento William Tá certo Tá certo Pelo chão Dificulta a defesa Olha lá Ele está indo pro meio da área Koch Chega com tudo E recupera a bola Costa Ele avança Ninguém segura ele Mandou uma bomba De longe O placar deve ter deixado O cara tenso Não é um lance Pra ele perder Errou feio Está precisando Caprichar mais Esse é o típico Do cara Que mesmo Quando não tá legal Chama a marcação Do adversário E abre espaço Pros companheiros Oscar E aí galera Eu acho que esse jogo Vai pros pênaltis mesmo Luiz Um lançamento Um lançamento Cumprido Do lado do campo Lindo lançamento Vai gameiro Tira o zagueiro Sem goleiro Carrasco Pelo amor Pelo amor De Deus É pessoal No tempo normal Infelizmente Não deu Essa partida Tava ganha Entreguei um gol Pro cara E agora No último Lance A bola Caprichosamente Sem goleiro Vai na trave Então vamos lá Para a decisão Nos pênaltis Para ver Quem vai levar Esse caneco E aí galera Vamos lá Sou péssimo Em cobrança De pênaltis Vamos tentar Caprichar Partiu Bateu Na trave Não estou falando Não tenho sorte Em pênaltis Caraca Vai lá meu goleiro Vamos tentar defender Bateu Hazard Nossa Esse bicho O goleiro Parece que está Morrendo Em vez de pular Ele cai na bola Vamos lá Carrasco Partiu a cobrança Bateu Ah Meu Deus Hoje não era dia Galera Não era dia William Partiu Vai para a cobrança Vamos Meu goleiro Pega É mano Essa Não vai ter jeito Não galera Ficamos na frente O jogo inteiro Mano E vamos perder Nos pênaltis Boa Pelo menos uma Vamos lá Ainda tem esperança Vamos meu goleiro Pega uma Pega uma Pega uma Nossa Agora que ele pulou Agora que ele pulou bem Errei o canto É galera Já era Não tem jeito Não Essa aí vai ser difícil Vai meu garoto Faz Faz Nossa De novo na trave Que isso Pelo amor Pelo amor Pelo amor É galera Foi um jogaço Era para eu ter levado Esse título Fiquei na frente O jogo inteiro Inclusive na prorrogação Tomamos um empate Mas é isso Coisas do futebol Quem não aproveita Infelizmente O futebol Não perdoa não Espero que tenham gostado Galera Da série Da competição online Infelizmente Não consegui levar o título Apesar de ter achado Que fui mais merecedor Do que o outro jogador Apesar que ele jogou Bem pra caramba Joga muito bem Aproveito para Parabenizar aí O adversário Com o Chelsea Jogou bem demais Não desistiu Em nenhum momento Conseguiu empatar O jogo Por duas oportunidades E foi mais feliz Na cobrança Dos pênaltis Vamos dar uma espiada Aqui na pontuação Do grande campeão Galera É Dá para ver Que realmente O camarada É bom De pés Tem quase mil pontos Galera Bem superior A minha pontuação Mas eu fico feliz Porque consegui jogar De igual para igual E na maior parte do tempo Consegui jogar melhor Acredito Na minha opinião Mas infelizmente O título não veio Para nós A gente vai continuar Em busca de um título De uma competição online Vamos desistir Jamais Então é isso Galera Agradeço pela presença De todos Se você curtiu Essa final épica E deixa aquele like Para estar ajudando Na divulgação Do nosso canal Um abraço A todos Até o próximo vídeo Valeu E aí Tchau.